Vem, Celso. Corre, corre, corre. Corre. Vai lá. Vai o gol. O gol no Dino aqui. Vai. Tira o gol. Vai, cara. Que golaço, meu. O Dino vai fazer um gol pra tirar. Olha lá. Eita. Vem no Dino. Agora o Dino. 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 Fazer o gol. Foi. É a risonha. Fala, risonha. Ana Clara. Dá um alô aqui.